Esse que você vai ver agora é um caso, é aquilo que eu falo. Primeiro, por que uma criança de 15 anos, um adolescente, um moleque, tem uma arma na mão? Isso eu realmente não entendo. Um garoto de 15 anos está sendo acusado de ter atirado no coleguinha dentro da escola. Agora, esse é o outro agravante. Como que alguém de 15 anos tem uma arma na mão? Como que essa pessoa leva a arma para a escola? Eu não consigo entender. Essa que é a pior parte da história toda. Tem as imagens no ar aí? Vou falar para você o que é isso, gente. Os policiais estão agora, na realidade, acusando o menino de 15 anos, que foi baleado na segunda-feira em Watson Chapel Jr. em Pine Bluff. Um outro garoto de 15 anos foi preso, de acordo com o porta-voz da polícia de lá. Ele disse num comunicado na tarde da segunda-feira, que foi ontem, que a vítima morreu. Mas a polícia rescindiu sua declaração cerca de uma hora depois, dizendo que informações ruins foram divulgadas. Quer dizer, ele não morreu, é isso? Ele não morreu. Ele está em estado grave, está no hospital. Então, assim, falaram que o moleque tinha morrido e não morreu. Menos mal para quem atirou. A polícia disse que o tiroteio não foi aleatório, que os alunos eram colegas de classe, muito amigos, aliás, né? Muito amigos os dois. O tiroteio ocorreu dentro da escola, por volta das 10 da manhã, enquanto os alunos trocavam de sala de aula. Vou explicar. Aqui é igual aqueles filmes que você assiste. Você troca de sala para ir assistir. O professor não sai da sala dele. E aí ele disse que não sabe o motivo do tiroteio, mas acredita que foi essa mesmo. Teve um alvo, o cara pegou a arma, foi lá, atirou e matou. Tentou matar, né? O aluno foi levado de helicóptero ao Hospital Infantil de Arkansas. O sargento disse que ele estava em estado grave, mas a gente não tem atualização dele nesta terça-feira. Os cães policiais rastrearam o suspeito e os agentes correcionais o encontraram escondido atrás de uma casa perto da escola. As testemunhas supostamente seguiram o suspeito para fora da escola por um tempo e apontaram a polícia na direção certa. Ele foi levado ao Centro de Detenção Juvenil Jack Jones em Pine Bluff, enquanto as acusações estavam sendo arquivadas. As autoridades não disseram se ele será julgado como adulto ainda. Ainda, todos os prédios da escola foram bloqueados, enquanto as autoridades verificaram os edifícios na manhã desta segunda-feira. Os pais foram informados de que os filhos poderiam ser pegos na escola por volta das 11 da manhã, por isso que você viu aquele movimento imenso de carros ali na escola. E esse foi o primeiro dia em que os alunos voltaram para a aula no Watson Chapel Junior High, que era para o aprendizado, que volta, que retorno, o aprendizado presencial. Olha, de qualquer forma eles vão continuar com essa questão da aula virtual a partir de quarta-feira e daí na quinta volta todo mundo a ter aula presencial. Isso é só uma informação a mais. Mas Paulo, me explica, eu queria que você me desse uma, de forma bem resumida, como é que essa arma vai parar na mão do moleque desse? Paulo, é o que a gente sempre comenta aqui. Tem muita arma rodando aqui na América, você entendeu? Aqui nos Estados Unidos. E esse menino, uma negligência de alguém, você entendeu? Ou um ato criminoso de alguém que vendeu uma arma para uma criança de 15 anos. E ele foi, acredito eu, Paulo, não estava na ocorrência, não atendi. Mas eu acredito que ele deve ter ido mostrar a arma para o amigo. Porque se fosse alguma coisa, eles teriam feito vários disparos e foi só um tiro que ele acertou. Eu acredito que... Você acha que foi aquele negócio assim, vem cá ver o que eu tenho aqui, bum, atirou no moleque? Até agora eu acredito que seja nisso, porque nem a própria polícia conseguiu apurar com os amigos se foi algo que ele quis cometer, disparar em várias pessoas, um monte de coisa. Mas, Paulo, olha só, a gente teve aquela situação em Realengo, no Rio de Janeiro. Depois disso, acabaram colocando detector de metal na maioria das escolas municipais e estaduais do Rio de Janeiro por conta daquela situação, daquele rapaz que entrou e fez o que fez naquele ano. Em que eu cobri, inclusive, essa ocorrência, uma tragédia que consta agora nos anais da história do Brasil. Agora, aqui a gente teve Parkland, que um indivíduo maluco entra e fez o que fez. A gente teve Sandy Hook, a gente teve tantos outros lugares. Como que uma pessoa entra numa escola com uma arma? Por mais que fosse lá mostrar a arma, eu não consigo entender. Aí, é aquela história, o cara vem para os Estados Unidos e fala, não, é o país mais seguro do mundo. Mais seguro do mundo aonde? É, aqui as escolas não têm detector de metal, né? E aqui as crianças podem entrar por diversas portas nas escolas, os professores recepcionam, eles já têm isso já por uma própria evacuação, por uma própria segurança de incêndio ou atentado terrorista. As classes ficam sempre perto de porta de saída da escola. E os alunos podem entrar e podem sair por essas portas. Então, se ele adentrou por uma porta, aqui não tem vistoria, aqui não tem detetor de metal, aqui não tem várias coisas que aí no Brasil, em virtude da violência, em virtude de acontecido, já tem. Aqui, para eles, aqui, isso daqui não tem. Na realidade, fica a responsabilidade, Paulo, para os pais, né? Nesse caso aí, a responsabilidade é total dos pais, de saber como que... Isso daí, o pai vai responder. Principalmente se a arma for do pai. Aqui, a negligência da guarda na arma, o pai responde como filho no assassinato. E perde a posse da arma também, não? Sim, ele perde a posse da arma. Isso se for uma arma legal, né? Que o pai tem em casa. Se for uma arma ilegal, automaticamente a polícia já apreende e manda, depois de feito o exame pericial, ela vai para a destruição. Entendi. Mas olha, fica aí para você de casa essa reflexão. Muita gente vem para cá e fala, ah, eu vou para os Estados Unidos, eu vou ter arma. Tenha sua arma, sabe? Vai ter sua arma, mas cuide da sua arma. Esteja psicologicamente preparado para o ter índio, emocionalmente, fisicamente. É essa a minha briga. Não fique dando arma para qualquer um, olha só. Agora sim, isso porque a gente está, estou sendo legal e estou levando para esse lado aí que o Paulo está falando. Tem mais isso ainda. Mas vai que na investigação descobre que os dois eram colegas de classe, discutiram por causa da menininha, aí o outro foi lá, e bum, atirou e saiu correndo. Porque eu acho que se ele estivesse mostrando também, apesar de que também a gente não tem como saber, né? É um adolescente de 15 anos. É um negócio muito louco a gente tentar, né? É meio complicado. Paulo, vamos para a próxima. Só uma coisa, eu atendi uma ocorrência no Brasil, num caso semelhante a esse daí, só que não foi com possivelmente uma pistola, foi com um revólver. O amiguinho estava mostrando a arma para outro amigo, não eram parentes, eram vizinhos. Ó, meu pai tem uma arma escondida em tal lugar. Ele foi lá, mexeu naquele lugar, pegou a arma. Aí o cara falou, esse é de brinquedo, não funciona. Ele falou assim, funciona sim, quer ver? Puxou o gatilho e matou o outro. Você entendeu? Então, o que pode ter acontecido? Mostrou a arma, entregou a arma para o amigo, mostrou, você entendeu? Então, porque como não tiveram outros baleados, outras pessoas, não é o caso corriqueiro daqui. Aqui, quando o cara entra armado na escola, ele faz uma desgraça. Não foi esse caso. Que na realidade ele vai para isso, né? E aí é... Os policiais falaram, não existe nada fundado ainda para a gente acusar que ele entrou com o intuito de matar o coleguinha. Tanto é que excluíram a acusação disso daí e estão apurando que vão acusar ele.